Confira as 10 curiosidades incríveis sobre a raça Chihuahua. Considerado o menor cachorro do mundo pelo livro Guinness World Record, o Chihuahua se destaca por sua fofura, além de ser o cão queridinho de muitos famosos. Mas não se engane, apesar de pequeno, o animal é muito inteligente e esbanja alegria e energia por onde passa. Provavelmente você já viu um desses cachorrinhos por aí, por isso separei 10 curiosidades incríveis sobre o Chihuahua. Hum, passado sombrio. De origem mexicana, acredita-se que o Chihuahua seja descendente do Texxi, um cão que viveu durante muitos anos entre os aztecas. Na religião tolteca, o pequeno animal era utilizado em cerimônias de sacrifício, pois acreditavam que o Chihuahua poderia guiar, em paz, as almas dos mortos para o submundo. Além disso, o cãozinho também servia de alimento para os povos aztecas. 2. Chihuahua X-Pincher. Muitas pessoas tendem a confundir as duas raças, mas na verdade a única semelhança entre eles é o tamanho e a energia. O Chihuahua é peludo, tem a cabeça mais achatada e pode apresentar várias cores. Já o cachorrinho da raça Pincher, por mais que seja pequeno, ainda é maior que o Chihuahua. Além disso, ele geralmente é preto e tende a não ser muito amigável. 3. Vida longa. Diferente do Pug, o Chihuahua é um cachorro bastante saudável e dificilmente apresenta doenças graves. Além disso, eles possuem uma vida bastante longa, podendo viver até 20 anos, mas podem ter tendência a apresentar infecções nos olhos e ouvidos, além da obesidade. Por isso, o tutor deve ficar atento. 4. Colorido. Diferente do Bulldog francês, o Chihuahua pode ter muitas cores. O American Kennel Club, a cacê que reconhece as raças dos cães, lista mais de 40 cores oficiais da raça, permitindo todas as variações, o que torna o cãozinho um campeão em número de colorações de pelagem. 5. Sensível ao frio. O Chihuahua é um animal muito sensível e pouco resistente às baixas temperaturas, ou seja, não é recomendável que fique no frio. Por esse motivo, ele não deve dormir ou viver fora de casa. Roupas e mantas também são excelentes para mantê-los aquecidos. Além disso, ele é ideal para viver em apartamentos. 6. Estrela de cinema. Muito querida pelos famosos, a raça já fez sucesso em diversas produções de Hollywood, como Legalmente Loira e Perdido para Cachorro. Além disso, o mais famoso dos Chihuahua foi a pequena Tinkerbell, a cachorrinha da socialite Paris Hilton. Com a herdeira, a pet participava de campanhas publicitárias e programas de TV. 7. Existe muita energia. Esses cãezinhos adoram brincar e são bem animados. E como todo cachorro, os Chihuahua precisam de passeios regulares, sendo 30 minutos diários o ideal. Entretanto, o tutor deve ficar atento, pois esses cães tendem a se exercitar até atingir o nível máximo de cansaço. 8. Adestramento pode ser necessário. Os Chihuahua podem ter um temperamento um pouco agitado, principalmente quando filhotes. Por isso, podem destruir alguns móveis ou objetos da casa. Lógico que por causa do seu tamanho, as destruições causadas por ele não são tão grandes assim. Mas não duvide da capacidade do pequeno. Por isso, o adestramento é essencial. Brinquedos pet também podem ajudar muito. 9. Eles não são de latir. Ao contrário do pincher, os cães da raça Chihuahua só latem quando é necessário, ou seja, em situações de alerta. E em alguns casos, eles podem ser tímidos e latirem com pouca frequência. 10. Leais e carinhosos. Os cãezinhos são do tipo que vão acompanhar o tutor nos bons e maus momentos. Muito carinhosos e companheiros, eles tendem a sempre ficar perto do dono, querendo carinho e atenção. Além disso, são ótimas companhias para viagens e passeios, mas lembre-se sempre de levá-los para locais apropriados para animais.